Bom dia! Iniciando mais um sábado, horário de verão. Agora você não tem muita desculpa, né? Se você chega tarde em casa, ainda tá sol, ainda tá claro, tá tempo de você fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, olha lá, hein? E hoje no nosso quadro de atividade física, o Sandro, da Academia Sandros Dance, ele vai passar pra você os primeiros passos da dança de salão. Então se você não sabe dançar nada, vale a pena você acompanhar hoje, porque assim você terá uma noção e com certeza daqui três sábados você já estará dançando. A nossa convidada de hoje é a doutora Sandra Raal, que estará aqui conosco. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre lente de porcelana, faceta de porcelana, tudo aquilo que pode deixar o seu sorriso cada vez mais lindo, porque o sorriso é o nosso cartão de visita. E olha só o que a gente vai ter no nosso quadro Receita Saudável, dá só uma olhadinha. Espaguete de abobrinha, olha só que opção maravilhosa pra amanhã. Você pode se alimentar de uma forma gostosa, saudável, totalmente light, sem pesar na balança e na sua consciência. E hoje no quadro Tirando Suas Dúvidas, teremos a participação do Dr. Saulo Cirojão Plástico, ele vai dar algumas dicas sobre prótese mamária. Estamos no ar com mais um programa por você. E pra iniciar o programa hoje, é com muita alegria que está aqui ao meu lado a doutora Sandra, da Clínica Raal, que é parceira do programa por você. Bom dia, Sandra. Bom dia, Maíta. Bom, muito obrigada, né? A Sandra veio de Aracatuba aqui pra gravar conosco aqui no nosso estúdio e é um prazer receber você aqui. Um prazer é todo meu, obrigada. Hoje a gente vai falar de um assunto, acho que tá bem em alta essa questão do sorriso, né? Lente de contato de porcelana ou faceta de porcelana, existe diferença? Vamos começar explicando isso então com os nossos telespectadores? É, com certeza é o assunto do momento. Primeiro é importante a gente esclarecer o que a faceta e a lente de contato têm em comum. As duas são laminadas de porcelana, tá? O que difere uma da outra é a espessura que elas atingem. Por exemplo, a lente de contato seria uma camadinha de esmalte que você coloca sobre o dente pra correção de imperfeições de forma. E bem fininha. Muito fina, muito fina. Ela não muda a cor do dente, ela não altera nada. Se o dente tem algum manchamento escuro, uma mancha branca, como ela é muito transparente, ela vai transparecer tudo isso. Ah, tá. Ela serve pra corrigir espaços entre um dente e outro, que a gente chama de diastema. E aí ela vai manter a cor do dente. Ela vai manter a cor do dente. Tá. Forma, é isso. Agora, se o paciente tem restaurações extensas, ou dente escurecido, que ele deseja mudar a cor, mudar a forma do dente, até proteger o elemento dental que já tá destruído por restaurações extensas, já não é mais lente de contato. Você precisa colocar a faceta de porcelana. E a faceta de porcelana, ela vai depender o desgaste dela de acordo com aquilo que você precisa corrigir em termos de estética. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Se o dente tá muito projetado pra fora da boca e eu quero mudar a inclinação, eu tenho que ter um desgaste. É possível hoje isso, eu não preciso colocar aparelho. É possível. Você corrige de uma maneira muito rápida. Mas é importante que o paciente entenda que a lente de contato não foi feita pra corrigir isso. Porque tem gente que quer corrigir essas imperfeições do dente, dente escuro, tudo mais, mas não quer desgastar o dente. Não tem esse milagre ainda. Então, a faceta pra corrigir inclinação, pra corrigir cor, exige o desgaste. E a forma de realizar isso é uma maneira muito fácil hoje, muito rápida. Por isso que o paciente tá buscando muito esse tipo de tratamento. Como é que vai se manter tudo isso, né? Essas facetas. Ou a pessoa daqui uns anos tem que trocar, só pra gente concluir. Como é que é a manutenção? É importante essa pergunta, porque muita gente acha que o dente, depois que ele tá coberto, com revestido de porcelana, ele nunca mais vai ter cárie. A emenda da porcelana com o dente nada mais é do que um cimento resinoso. E você tem nessa linha de cimentação, ela é frágil. Então você pode ter cárie, você pode ter problemas na linha de cimentação. Então, a manutenção é a mesma que você dá com o dente normal. Exige manutenção, profilaxia, atendimento constante, o retorno periódico no seu dentista. Vamos fazer uma manutenção até melhor, né? Porque aí agora você conseguiu o sorriso que você tanto queria, não é? E normalmente é isso que acontece mesmo. Olha, mais uma vez, eu gostaria de agradecer você por estar aqui conosco. E vocês estão aí pra responder muitas dúvidas nessa área, não é? É com prazer, viu, Maíta? Nós estamos à disposição de vocês e o telespectador pode entrar em contato com a gente. Só mandar pergunta aí, o e-mail tá aí no seu vídeo. Tudo que você quiser saber nessa área pra que você tenha um sorriso, porque vocês lá fazem tudo, né? Vocês atendem em todas as questões, nessa questão bucal, né? Sim, o paciente entra e nós temos todas as especialidades. Já sai prontinho. Bom, então tá bom, Sandra. Obrigada mais uma vez. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você terá a primeira aula da dança de salão com o Sandro, da Academia de Aracatuba, e também a participação especial do Dr. Saulo, cirurgião plástico, no quadro Tirando as Suas Dúvidas. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e daqui a pouquinho nós teremos a participação especial do Dr. Saulo, Cirurgião Plástica. Ele vai falar sobre prótese mamária. Ele vai falar sobre as incisões, aonde podem ser feitas. Mas agora, a gente vai para o nosso quadro de atividade física. E hoje, você vai ter os primeiros passos. Vamos aprender a dança de salão? Nós vamos até Aracatuba, na Casa de Dança, na Academia Sandro's Dance. Bom dia, Sandro! Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Oi, bom dia, Maíta! Tudo bem? Bom dia, pessoal! Hoje, teremos o prazer de ensinar a vocês os primeiros passos da dança de salão. Não somente os primeiros passos, porque a dança de salão, que é a dança de uma dama e um cavaleiro, nós também temos postura, temos ritmo, temos a cumplicidade, o cavaleirismo, a pergunta e a resposta, que o cavaleiro é o condutor, é o líder, ele precisa conduzir a dama sempre à felicidade. Mas, antes de mais nada, vamos convidá-la. E qual a forma correta de se convidar uma dama? Mão direita de um cavaleiro e a mão esquerda de uma dama. Esse é o convite, tá? Aí vamos ao abraço, o primeiro abraço da mão direita e vamos convidar pela segunda vez. Convidamos, né? Coluna ereta, né? A mão do cavaleiro e da dama sempre na altura média do ombro, nem para ela, nem para mim, meio a meio. Vamos inverter só para mostrar a lateral direita do cavaleiro. A dama sempre, se o cavaleiro abraça, ela também o abraça. Se ela solta, ele solta, ela solta, tá? Isso é muito importante. Mantendo a coluna sempre ereta, face direita, olha bem, face direita com face direita, tá? Olha lá. Isso é muito importante, ok? O cavaleiro mantendo sempre a sua mão direita na região das escápulas da dama, tá? Nessa região das escápulas. Ou na região aqui do sutiã dela também. Sabe o fechinho, aquele fecho que tem aqui? Como referência, mas não é para desabotuar não, é só como referência, ok? Então, antes de dançar bem, temos que ter postura, em primeiro lugar. Cavaleiro sempre esquerda. Dama sempre direita. Vamos iniciar. Primeiro a esquerda do cavaleiro e depois direita da dama, tá? Para treinar em casa, pegue na mãozinha dela, tá? Nesta altura, neste ângulo, tá? Nós vamos aqui apresentar o primeiro passo de vários ângulos, para que você em casa possa entender melhor. Observe. Balança, balança. É simplesmente ao lado, fecha e volta, ó. Esse movimento, que é um, dois, um, dois, um, dois, ok? De outro ângulo. A dama de costas para vocês. Observem. Um, dois, um, dois, um, dois. Detalhe muito importante. Quando você vai ao lado, você desliza o seu metatarso, aquela parte da frente do pé. Um, antepé. Levanta o calcanhar e desliza, tá? É assim que nós trabalhamos. Observem. Vamos todos fazer juntos, para que eles entendam. Ao deslizar dos pés, ó. Um, dois. Um, dois. Você que está assistindo, provavelmente gravou, assista, treine. Porque quanto mais você praticar, mais você vai lapidar esse diamante que você é na dança de salão. Não se esqueça. Sábado que vem, por você, vamos para o segundo passo básico dos primeiros passos da dança de salão. Espero vocês aqui. Um beijo. Até sábado que vem, por você. Obrigada, Sandro. E sábado que vem tem muito mais. Você não pode perder e já já você vai estar dançando aí com o seu par. Agora, o Dr. Saulo Cirujão Plástico vai responder a seguinte pergunta no quadro Tirando as Suas Dúvidas. Quais são os tipos de incisões onde pode ser inserida a prótese mamária? E por que a via axilar é a menos usada? Será? Bom dia, Dr. Saulo. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Bom dia, Maíta. Obrigado por mais convite Para tirarmos as dúvidas do público Hoje a pergunta é sobre o acesso axilar e as outras vias em que pode ser introduzida a prótese mamária. A respeito da via axilar, realmente existe hoje uma baixa escolha dessa opção, porque ela tem várias desvantagens. Ela tem a desvantagem de você lesar um plexo axilar, que é um plexo de nervos e um plexo vascular, de artérias e veias. E também, quando ela é usada por via convencional, onde não existe o uso de um material por vídeo, o que acontece é que dificilmente nós conseguimos determinar exatamente onde vai ficar o suco uniforme mamário. Com grande chance de assimetria na altura do suco uniforme mamário e deslocamento dessa prótese superiormente. No caso da via do suco uniforme mamário, que ela corresponde a 70% dos casos, existe uma grande segurança na determinação do suco uniforme mamário. Se houver a necessidade de acessá-la de novo e uma retirada da prótese, também ela é muito mais fácil de ser feita uma hemostasia e os riscos são muito menores. Então a preferência hoje, ela fica bem direcionada a cirurgias com acesso ao suco uniforme mamário. Espero ter esclarecido as dúvidas e obrigado até outra vez. Obrigada, Dr. Saulo. E agora nós vamos para um breve intervalo e olha só o que espera no próximo bloco. De repente você pode preparar para amanhã, domingo, um espaguete de abobrinha. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e mais uma vez a Elane está aqui com a gente. Bom dia, Elane. Olá, bom dia. E hoje ela trouxe aquele espaguete de abobrinha. Isso, isso mesmo. Então fala para a gente os ingredientes, o pessoal aí de casa já pode anotar. Para o espaguete de abobrinha, nós vamos utilizar uma abobrinha retalhadinha, fininha. Como que corta ela desse jeito? Tem um raladorzinho, só ir passando. Isso, ela inteirinha na abobrinha, ela já sai desse jeitinho. Aqui tem uma abobrinha? Isso, uma abobrinha. Uma abobrinha vai dar uma porção para uma pessoa? Isso, mas basicamente sempre uma pessoa, porque na hora que você põe ela na perela, ela dá uma murchadinha, né? Tá, seria uma refeição mesmo, né? Tomate? Isso, tomate, equivalente a uns dois, 50 gramas de tomate, equivalente aos dois tomates. Para você fazer um molhinho natural, né? Isso, aí aqui eu bati um molhinho natural, o tomate, temperos assim diversos. Aqui você vai usar a cebola, né? O alho. E assim, além desse molho de tomate, dá para a pessoa também fazer uma variação com outro tipo de molho, né? Dá, dá sim. Dá para utilizar a abobrinha, né? Isso. Para que seja o espaguete. Bom, então vamos lá, é fácil de fazer? Facinho. Nós vamos estar refogando o alho, para refogar junto com a abobrinha. Aí no azeite, né? Isso, um fio de azeite. Um dente de alho. E é rapidinho? Rapidinho. E agora a gente já vai até desligar ele. Vou deixar ele aqui, que o próprio calor da panela vai estar já... Ah, já colocou e já desliga? Já colocou e já desliga. Porque também é bem fininho, né? Isso, queimando. Bem fininho. Queima, né? Cola. Aí você precisa tampar e deixar um pouquinho? E agora nós vamos... Então a gente vai fazer um molho. Isso. Que vai usar só o tomate e os temperos, né? Isso. Molhinho tradicional. Isso. E aí nós vamos utilizar o azeite de novo com a cebola. E dar mais uma douradinha. Agora eu vou utilizar a massa de tomate. Bom, lembrando, como você fez essa massa de tomate? Isso. Eu bati três tomates com sal, orégano. Só bateu no liquidificador? Só bati no liquidificador. Foi água ou não? Não, não. Bem natural mesmo. Porque o tomate já solta água, né? Isso, ele já solta uma água. E agora a gente vai dar uma cozinhadinha nele. Que é bem natural mesmo. Primeiro bate, depois cozinha ele para acrescentar o tomate picado. Isso, exatamente. Agora eu vou utilizar o tomatinho picado. Um tomate tem aqui, né? Isso, dois tomates. Dois tomates. Isso, sem semente. Gente, olha, é um perfeito prato de espaguete. Uma ótima opção. É, uma opção toda totalmente mudada, né? Saudável. Isso. Abobrinha. Só tomate. Tomate e tempero, né? Então... E agora eu vou pôr um pouco de sal e orégano. Agora a gente vai temperar. Isso, aí a gente põe a gosto. Que é a gosto, né? Isso, quem gosta é um pouquinho mais salgadinho. E um pouquinho de orégano. Bom, agora tá pronto, né? Isso, tá pronto. Já deu a cozinhadinha. O molhinho você já coloca aqui ou coloca no prato? Coloca melhor no primeiro espaguete. Isso. Olha que lindo. E assim, serve como uma refeição principal? Isso, serve. Um almoço, por exemplo? Um almoço de domingo, pra quem tá de dieta. Você pode pôr uma salada antes, né? Uma saladinha. E assim, em termos de caloria, Elayne, dá pra falar? Aproximadamente umas 100 calorias. Baixíssimo, né? Isso. Visando que é tudo natural também. O sal foi muito pouco. A massa de tomate... Não foi enrolar com o macarrão. Você pode estar utilizando a industrializada, mas a natural é muito melhor, né? Com os temperos, cebola, o alho, assim. Você pode preparar esse espaguete de abobrinha. Olha, dá pra enrolar, fica perfeitinho. Olha isso aqui, gente. Elayne, mais uma vez obrigada. Obrigada. E a gente conta com você mais esse, ok? Ok, tudo certo. E você, eu espero por você sábado aqui no SBT Interior. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. E eu vou continuar comendo meu espaguete.